A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse alegrai-vos As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés Então Jesus lhes disse, não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia Lá eles me verão Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados Dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje Caríssimo irmão, caríssima irmã, feliz e santa Páscoa Estamos vivendo a Páscoa É a oitava da Páscoa que nós celebramos Com uma semana repleta de textos da Palavra de Deus Que nos mostram as manifestações de Jesus ressuscitado aos discípulos São essas mulheres as primeiras que estão com Jesus à saída do túmulo Essas mulheres que receberam a missão de irem por toda parte Anunciando a boa nova da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Ele quer precedê-los na Galileia O lugar da vida cotidiana É claro que o evangelho que ouvimos hoje É muito realista Porque exatamente esta versão do roubo do corpo de Jesus Correu entre os judeus A igreja tem a coragem e a força e a palavra nos coloca Exatamente também esta versão Para que façamos a nossa escolha Eu quero ficar com a versão do evangelho Ou com a versão dos judeus É claro que todos nós escolhemos a versão do evangelho Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade Palavra de vida eterna O mundo já fez do evangelho O mundo já fez o permitsão O lugar e o agradou O mundo já fez o para vir